Adonai, Adonai meu professor Adonai, Pai, Criador Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar Eu vim pedir as bênçãos de Oxalá Força e luz, salve, salve Emanjá Eu vim pedir as bênçãos de Oxalá Força e luz, salve, salve Emanjá Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar E entrega ao coração aqui neste altar Afirmo, Pai, estou aqui Eu sou tua luz Descanso agora no fogo da tua paz Adonai, Adonai meu professor Adonai, Adonai Pai, Criador Adonai, Adonai meu professor Adonai, Adonai, Adonai Pai, Criador Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar Eu vim pedir as bênçãos de Jesus Gratidão por teu amor e tua luz Eu vim pedir as bênçãos de Jesus Gratidão por teu amor e tua luz Todo o céu se abre Todo o céu se abre Quando um filho teu reza o cantar E entrega ao coração aqui neste altar Afirmo, Pai, estou aqui Eu sou tua luz Descanso agora no fogo da tua paz Para a rustica do céu Eu sei, tipo, eu sei?! Eu sei, então eu seiapo Eu sei, tem tempo Eu sei que sim, tem tempo Eu sei, tipo, eu sei! Eu sei, eu sei, aCo Eu sei, tem tempo Todo o céu se abre Quando o filho teu reza ao cantar E entrega ao coração Aqui nos te alcar Afino, Pai, estou aqui Eu solto a luz Descanso agora No fundo da tua paz Todo o céu se abre Quando o filho teu reza ao cantar Todo o céu se abre Quando o filho teu reza ao cantar